Choque de foco, estou começando mais um vídeo. É babado meu povo, e teve votação para quem vai votar para casa. E dessa vez quem está no paredão é a Rai e o Teu. Quem será que vai embora? Confira o vídeo e assista até o final e deixe o seu comentário, hein? Eu pensei que já tinha terminado a votação, mas infelizmente continua. Para quem vai ser o voto, Rai ou Teu? Deixe aí nos comentários. Confira o vídeo. Hoje a votação é bem simples, é o seguinte. Cada um de vocês vai votar em uma única pessoa. E essa pessoa tem os poderes de papéis. E os papéis é quem define tudo. Então pensem na pessoa que vocês vão votar. E essa pessoa que vocês vão votar vai ter um papel que pode ser bom ou que pode ser ruim. Então aí depende de vocês. Eu já vou botar logo os papéis. São quatro papéis. Quatro papéis. Tem dois papéis que definem uma coisa e tem dois papéis que definem outra coisa. E aí vocês vão votar na pessoa que vai entregar. E essa pessoa que vai entregar tem uma vantagem ou desvantagem. Que ela vai ter um próprio papel, essa pessoa, para abrir. Que pode ser muito bom ou que pode ser muito ruim. Na votação está você, está você, você, você e você. Você já vai, né minha filha? Não, mamãe. Já vai com titia, então não entra nem na Berlinda. Porque moram comigo, juntamente com vocês. Porque os outros são uns turistas que já vão ficando. Então, mas mesmo assim, vocês votam, viu? Você vota, você vota. Você vota, você vota e você vota. Você sempre vota, né, meu querido? Então vamos definir isso aí agora. E vai ser bem rápido. Cadê? Deixa eu pegar logo um papel aqui. Uma pessoa? Uma pessoa entrega os quatro papéis e fica com um papel. É uma pessoa. Ok, também já. Tá me dando frio já. Cheia. Dá dor de passar a lhe dar dele. Primeiro que não é. Porque não vai logo um dia. Vai vocês dois, né? Tá louca. Gente, hoje vai ser tudo muito tranquilo, tá? É só pra vocês aprenderem. Porque estão... Gente, hoje é um negócio... Os últimos dias estão debochos aqui com minha cara. A hora de acordar. Eu paro aí. O que é isso? Pra arrumar as coisas. Só quando eu falo demais. Tá um babado aqui em casa, né? Casal agora esqueceu do mundo. A Rai também esqueceu do mundo. A Dailana agora só quer saber do chão. A Tel só quer saber de dormir. E é isso, minha gente. O negócio vai ser o seguinte agora. Já fica ali pra aquele lado de lá. Pra tu não ver o que eu coloquei aqui. Vocês vão escolher uma pessoa. Essa pessoa vai... Esses quatro papéis aqui, ó. Ai, perdi. Pegar esses quatro aqui, ó. Ó. E vai entregar a vocês. E a pessoa que for pegar o papel vai ler o que tem aqui. Não vai ser dobrado hoje, não. Puxa o número e lê em voz alta. Imune. Entregar alguém. Meu Deus! Mais? Mais. Meu Deus! Imune. Entregar alguém. Leia. Berlinda. Entrega alguém. Só tem Rai e Tel, né? É. Meu Deus. Berlinda. Só tem Tel. Formou vocês dois. Estão na Berlinda. Eu vou dizendo o nome de vocês aleatório. Eu vou apontando. E vocês vão votando na pessoa que vocês vão escolher. Essa pessoa pode ter uma vantagem grande. Ou pode ter uma desvantagem grande. Tá? Renata. Diego. Você vota em quem? Eu voto em Dayane. Em Dayane. Dayane, você vota em quem? Eu voto em Dayane. Você vota em quem? Dania. Eu voto em Aninho. Eu voto em Tel. Voto em Daninha. Voto em Daninha. Eu voto em Daninha também. Vai ser o negócio bom. Vai ver. Eu voto em Daninha. Eu voto em Daninha. Voto em Daninha. Daninha, você está imune. Vem cá. Agora, por favor. Meu Deus! Puxe um dos papéis e já leia em voz alta o que é. A pessoa vai saber o que tem aqui e vai entregar sabendo o que tem aqui. Ok? Então, vamos lá. E depois eu digo qual é a vantagem da pessoa. Ou a desvantagem da pessoa. Já vou escrever aqui na tela pra vocês, tá? Aleno. Eu sei que todo mundo aqui sabe do meu esforço. Eu sou uma das pessoas que mais ajuda o Ítalo. Todo mundo aqui na casa sempre está com a Camila. Eu sou o único que fica do lado dela sempre. E deixa eu ver. Rai, eu estou contra ela. E eu acho que ela deve sair porque ultimamente ela está mostrando isso a uma pessoa que eu acho que ela sempre foi. Ela sempre bota as pessoas na fogueira pra ela se sentir melhor. É, Daliane já fez com Daninha, já fez com Camila, com todo mundo. Ela sempre faz isso pra se sentir melhor. Eu acho que ela precisa ir pra casa sem parar de pensar as coisas que ela faz. Mais alguma coisa pra falar? Não. Gente, a votação é pra ficar. Se vocês querem que Tel fique, vota número um. Tem que poupar os dois pra ver quem vai ser um ou dois. Um. Vai tirar e poupar não? Não, não tu faz. Então, você um e você dois. Então, por você, vai começar agora. Por que você merece ficar? Já, mas eu sou um minuto já. É, porque já está quase um minuto. Eu estou nervosa. Eu não estou nem sabendo fazer mais. Calma, próxima história. Esquempei do, hein? Vixe, que coisa absurda. Deixa eu interromper bem rapidinho aqui. Estamos aqui no Momento Família. Conversando as coisas pra melhorar. As coisas que vão acrescentar na vida de todo mundo. Está todo mundo ali no choro. Está ali no choro. Está ali no choro. Mas aqui é assim, minha gente. A gente sempre procura saber o que está ferindo um ao outro aqui pra que a gente melhore, tá? E outra, dessa votação de hoje, quem vai pra casa, daqui a dois dias volta. É só pra dar um toquezinho assim de vamos melhorar? Todo mundo vamos melhorar? Sabe? Porque se não for assim, é difícil eles aprender aqui as coisas. Então, quem for embora, vai embora de manhã. Mas daqui a dois, três dias, quatro dias. Não vou dizer o dia certo assim. Mas já voltam pra cá. É só um saculejo que eu vou dar aqui porque as coisas estavam ficando fora de ordem. Eles estavam começando a ficar desunidos. E aqui em casa eu não gosto disso, não. Quando eu vejo que o negócio está ficando de desunião, desunião está vindo no meio. Eu dou um jeitinho de saculejar aqui todo mundo. Todo mundo se orientar pra vida. Viu? Estamos aqui no momento de reflexão e choro. Eu chego já por aqui. Momento. Então, né? Vá se lembrar muito esses dias sobre isso. Que ele falou, ah, eu quero ser melhor que fulano, ciclano. Conversei com o Dalianne hoje. Vi meus erros, né, minha gente? Qualquer pessoa erra. Eu sou ser humano. Errei. Disse que ia consertar meus erros. Se eu for pra casa, eu vou usar veipo. Eu não quero voltar a usar, tá? E, Tero, ajuda aí. Óbvio, todo mundo aqui também ajuda. Você só tá dormindo, não tá mais bebendo, não tá mais com aquela energia de antes. Mas, enfim, se vocês acham que eu devo ficar, voltem aí pra mim ficar, tá? É isso. Gente, pra Raia ficar, voltem número 2. Ó quem vai deixar a mamãe. Deixa a mamãe. Ó, a entidade vai filmar ela entrando no avião. Que é a primeira viagem dela de avião, né? Que a gente chegou aqui de van, em vez de van. A gente tem costume de andar de carro, de van, que todo mundo junto, todo mundo. A maioria tem medo de andar de avião. Aí ela nunca andou. Aí, de dia 10, vai filmar a primeira vez dela de avião. A mãe da mamãe vai ver. Tu volta logo? Vou. Jura? Juro. Tá bom, então. Vou voltar a boca. Não, ainda não. Tu vai voltar com... Vai só tirar o molde e vai voltar pra mamãe. É. Vai botar o jeito agora, não. É só tirar o molde. É. Né? É. E vai resolver as coisas logo desse negócio pra tu ficar logo livre, né? Das outras coisas, vai resolver? É, né? Né? Vai saudar de mamãe? Vou. Tchau, bebê. Tchau, bebê. Mas não fica triste, tá? Tá, nem você. Nem você. Não pode chorar, não. Tá bom, não vai chorar, não. Vai não? Não pode, não. Tá bom, então. Tchau, filha. Tchau. Mamãe te ama, viu? Tchau. 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 Tchau, não. Nem tu, viu? Eu volto. Tu volta? Tá. Jura? Jura. Promete pra mamãe? Prometo. E quando você me espera, não, amor. Amor. Te amo, tá? Também te amo, viu? Tchau. 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 Tchau.